O Instituto Ressuar possui uma série de projetos que trabalham pela melhoria da qualidade da educação e geram oportunidades. Você também pode apoiar e patrocinar os nossos projetos e assim participar da construção de uma sociedade melhor, mais justa e menos desigual. Entre lá no nosso site www.ressuar.org.br e clique no link Projeto.